Olá, o meu nome é Claudio e este é o canal A Mulher Que Quema Livros e estou aqui então para falar um pouco mais das leituras que fiz na minha maratona literária. Como é que está a correr? O último vídeo que eu fiz, eu estava a ler este e terminei, terminei num dia. É um livro que está a sair com o Correio da Manhã, por 3,95€ da Agatha Christie, eu adorava ter todos, só que como eu fiz uma promessa que não podia fazer, compre-os até ao próximo ano. Eu não posso comprar mais. O livro tem 239 páginas, é aquele papel amarelo. Eu acho a edição muito boa, sinceramente, é capa dura. E em relação ao livro, este livro é fantástico, fantástico. A sério, eu adorei, adorei a leitura deste livro. Não dá para o largar, não dá para o largar, até chegarmos ao final e ficarmos de boca aberta com a resolução do detetive Poirot. É assim que se diz, não é? Poirot. Espero bem que sim, porque se não, eu não sei dizer nada. Enfim, conta a história, realmente, de um assassinato, deste Sr. Roger, que é muito influente nesta terrinha. E, para além deste assassinato, já houve dois assassinatos anteriormente. Um mais recente, que é da mulher de um homem que já tinha morrido, que supostamente tinha morrido com ataque cardíaco, e agora a mulher também morreu. E, então, anda assim o mistério à volta de todos estes assassinatos. Será que estão ligados? E, pô, a rola, o detetive vai, então, investigar este assassinato. E, uau, eu não descobri, nem andei lá perto sequer, do detetive, do detetive, do assassino, e é fantástico, a sério, eu adorei, adorei. Acho que é, este livro, não sei se é dos melhores, porque eu não leio muitos livros dela, mas o que eu li, eu li até agora, dos que eu li até agora, que eu acho que foram, este é o terceiro, se não estou a erro, este é brilhante, a sério. Recomendo, eu acho que qualquer pessoa vai ficar surpreendida, completamente, com a resolução deste mistério. Está muito, muito, muito bem, muito bem feito. Eu andava a ler, eu tinha metido este livro na meta, só que este livro não é para mim, não é? Este livro tem termos muito técnicos, que eu não faço ideia, não estudei, nem andei lá perto a estudar este tipo de matéria, Teoria da Interpretação, um livro de Filosofia. Eu comecei a ler e nada me despertou a atenção, acho que este livro foi-me sugerido, mas mal sugerido, com certeza. Isto tem que ser, este livro é mais direcionado para estudantes na área, acho eu. Acho eu. Portanto, ficou de parte. E para substituir, foi o guarda da praia, Maria Teresa Maia Gonçalves, um clássico para os adolescentes portugueses. Este livro, acho que é muito apreciado ainda hoje, por a maior parte dos adolescentes que gostam de ler. E quem não gosta, eu acho que já experimentou ler, A Lua de Joana, que é da mesma autora. Guarda na Praia é uma história muito fofinha. Eu adorei relembrar os velhos tempos, e já não lembrava algumas partes da história, e é fantástica. É uma escritora que decide ir para uma aldeia perto do mar, uma casita, para terminar o seu romance. E ela conhece, então, o Dunas, que é o Luís, um rapaz muito especial, que vive com a avó, e os pais não querem muito saber dele. E ele é fantástico. É um personagem muito, muito cativante, e depois criou uma amizade, uma ligação muito especial. É muito, muito bonito. E foi, adorei voltar aos velhos tempos. Entretanto, eu parei, porque no meio de férias, arrumações, enjuros da gravidez, eu, e comer, porque eu sou fácil é comer, e descansar, e estou mal disposta, agora estou bem disposta, agora estou mal disposta, como agora, não estou muito bem disposta, e estou cheia de calor. Eu ando a ler. Vou terminar, então, Os Irmãos Karamazov. É esse o objetivo. Eu já li a minha meta, e já vou, tudo o que eu vou ler até o próximo sábado, já vai ultrapassar a meta. Já dei um avancinho no livro, Os Irmãos Karamazov. Confesso que há aqui umas partes muito chatas, em relação à religião. Não é um tema que eu adoro, e está a ser um bocadinho difícil, continuar a ler este livro, mas eu tenho a certeza que vai melhorar, e estou aqui com fé. E, claro, estou interessada em terminar este livro, é uma obra de arte, não é? É lindo, maravilhoso. E, então, vou começar a ler, eu era para começar ontem, mas, entretanto, não deu. Lá está, Os Enjôos da Gravidez, não me deixam. O que deu para fazer em matéria de História de Amor, de Elvira Vigna, da Companhia das Letras, enviada pela querida Deia Paulino. E, então, eu vou também ler este, eu hoje vou à pesquisa, se eu melhorar, espero bem que sim, por favor, porque está um calor imenso, e vou levar este livro comigo. Não vou levar os livros em Irmãos Karamazov, porque é muito pesado, e não me dá jeito nenhum ler. Este aqui é bem mais levezinho, e estou muito entusiasmada. Portanto, eu cheguei ao fim da minha meta, mas vamos lá continuarmos, lá ver o que é que eu vou conseguir ler, até a próxima sexta-feira, à meia-noite. E estou confiante, estou confiante, que ainda vou ler mais um livrezinho, ou então terminar a usar a mão a escravar a mais off, se tudo correr bem. Hoje é quarta-feira, e não me falta, e se não conseguir terminar, não faz mal, é para ler com calma. Eu simplesmente li os outros muito mais rápido, porque tive muito tempo livre, estou de férias, e não foi por causa de ter lido mais rápido, que não deixei de perceber os livros, ou deixei de os apreciar. Consegui, claro que há livros que demoram, e precisam da nossa atenção, de outra forma. Os livros que eu escolhi antes, não achei, não tive dificuldade nenhuma, mas este, os irmãos Karamazov, pede mais, pede mais da minha atenção, sem dúvida. E isto não vai ser para eu ler a correr, tem que ser devagar. Quero então dizer, que há mais uma participante, Márcia Leal, eu já coloquei o link do vídeo dela, mas também podem procurar pelo canal, ela também já está a participar, tem uma meta, ela já fez um vídeo, para além dos outros restantes participantes, estamos aí, não é? Estamos a conseguir. Eu espero que esteja a correr bem a maratona para todos, um beijinho e até à próxima.